Oi gente, seja bebeiros a mais um vídeo aqui do Calhau, gente, hoje os vídeos, gente, vão começar a trocar de nicho aqui, mesmo se eu quiser, tá bom? Mesmo se eu quiser, entendeu, né gente? Porque o negócio aqui agora é outro, agora é a vida de um papai, minha filha nasceu com muita saúde, felicidade, com tudo, cabeça dos orixás, cabeça de Deus, cabeça de todo mundo E a gente começa junto, com isso vem a responsabilidade, nossa casa está Então eu vou começar a gravar pra vocês a metade da minha rotina, né, porque já começou o que? A madrugada, né, que minha filha, ah, se eu acordar de hoje, madrugada, a gente vai lá e tem que acompanhar, gente Para de palhaçada, vocês que são pais, vamos querer acompanhar a mamãe, ajudar a mamãe em tudo E o que a gente tem pra fazer, gente, ó, por exemplo, quase dois meninos Vamos arrumar Isso tudo, gente, três dias só, três dias de nascida Muita roupa Porque a nossa pequena, gente, faz bastante número dois Nossa pequena também faz o que? Quando a gente está tirando a fralda, ela termina de fazer feliz da vida e suja tudo e suja a roupa e lá, vamos a gente trocar de novo Já estou aqui enchendo a máquina Olha o barulho, né, bem, né A pia eu não vou nem mostrar pra vocês Não vou nem mostrar pra vocês a pia, porque eu não sou obrigado Ninguém tem que me obrigar aqui, não Mas eu vou mostrar só rápido Viram? Mas não chegou, não tem problema Porque a gente vai arrumar tudo Eu vou arrumar tudo Vou dar um jeito aqui, porque hoje a vovó vai vir visitar a netinha E eu vou gravar pra vocês também Né, porque todo mundo tem correria E aí todo mundo trabalha, então não teve como eles virem assim muito rápido, acelerado Aí todo mundo tá se acertando Vai ser uma coisa ótima, gente Isso daqui do meu rosto vermelho e também com bastante casquinha É porque eu fiquei muito nervoso Então eu tenho essa caspa É dermatite nervosa Alguma coisa assim, gente, eu não sei muito bem não Mas ainda vou descobrir Aí dá essa caspa toda e descama meu couro cabeludo de nervosismo, né Mas peraí que eu fui pegar aqui o... Ih, gente, cadê o sabão de maia? Peraí Fala, garoto Então... Então... Parece mais pra cá Eu já vou jogar no Fingor Fight Vai, é Ele vai jogar no Fingor Fight, gente Mas tem que... Pode ligar Tô gravando, criatório Tô usando a internet, não Vai lá Gente, já achei aqui as coisas que eu vou utilizar pra lavagem E antes que as pessoas me critiquem, tá Tudo é que é apropriado Não tem nada de adulto aqui, não Tudo pra criança, ó Sabonete da Ruth Só faltou a Raquel Quem entendeu, entendeu Lava roupa especial de coco para roupas finas e delicadas Aí tá bem aqui, ó Cuida do que você ama Por favor, né Testado dermatologicamente Limpeza profunda em conservas de cores e fibras Gente Esse aqui Minha mãe deu pra Maia Comprou um pequenininho Ficou apaixonada E deu o grande agora É... Sensitivo Hipoalérgico Hipoalérgico Meu Deus Hipoalérgico Gente, que difícil é isso Hipoalergênico Blá, blá, blá Não, gente Não vou conseguir ler isso, não Hipoalérgico Alergênico Eu acho que é isso Hipoalergênico É... Concentrado E também tá escrito aqui Que ele dá maciez Dá o perfume douradouro Facilita na hora de passar E é dermatologicamente testado Né Rende 40 lavagens A gente já lavou todo o enxovalzinho de maia E é isso, gente Então vocês vão ficar comigo aqui na rotina daqui de hoje De um papai assim de primeira viagem Que tá tentando fazer de tudo, né Aí o que eu faço, gente, ó De manhã eu já fui levar o Miguel na escola Já fui levar e já fui trazer Buscar Porque ele entra sete meses a nove e meia toda sexta-feira, gente Não sei por que disso, mas já acontece Fui buscar o pão Fiz café pra mozão E o que eu fiz pra ela de café? Um pão francesinho mesmo Com cafezinho com leite E também morão cortadinho com aveia e açúcar Porque eu dei uma pesquisada, gente Sobretudo, né E como ela fez cesárea Precisa muito da cicatrização, né Uma cicatrização boa, rápida e tranquila Então eu fui buscar os alimentos Fiz uma sopinha pra ela ontem Eu tô responsável pela comida Pela alimentação Pelos remédiozinhos que ela tem que tomar também E é isso Muito importante, né, gente Agora deixa eu agir aqui porque tem a coisa pra fazer Organizando aqui porque tá uma benção Vocês podem ver, né, a situação Tudo bem Bensa, pensa Bota a larga, por favor Gente, olha só Vocês não sabem o que aconteceu Eu fiz algumas peças, né De crochê pra maia Só o que aconteceu, gente Mas a nossa maior do que a gente imaginava Não deu duas toquinhas nela Uma ficou muito larga E os sapatinhos também não deram, né Mas aí depois o óbvio vai conseguir usar Aqui na parte da lavanderia, gente Já coloquei o sabãozinho lá Mas olha o tanto de roupa Em três dias Eu estou apavorada Vou colocar aqui pra me dar um auxílio Olha, gente Fiz esse sapatinho aqui pra maia Nem mostrei, né, mas eu fiz Viu não apontado? Alguma coisa aqui Pera aí Ficou quente de novo agora Ó Toalhinha dela que usou pela primeira vez Ela fez o melhor do que ela não obrigada E tem uns roupinhos pra colocar Olha que o vovô deu, gente Tem até ainda a etiqueta Que o vovô deu Aí tem os meiazinhos também Olha aí E a juizinha ficou linda de azul, gente Vou colocar os sapatinhos As meiazinhos Esse... Esse... Como é que é o nome? Esse pagão Capaz de dar nela Porque O que a gente comprou bem pequitidinho Não deu direito, não Foi o vovô que deu também Que a gente vai lavar pra ela usar a primeira vez Ó, a roupinha, gente Da ovelhinha Do titio Do fanitinho Do achar se deu Caldinha Gente, eu deixei de molho antes Na água quente E eu não vou bater tudo de uma vez Porque eu acho que não vai dar Então eu vou dar prioridade Pros macacãozinhos dela Aqui, gente Também fiz essa sapatilhazinha Que ela é bem miudinha Acho que vai dar no pezinho dela sim Aí tem essa também Assim não dá pra ver Porque não tem dimensão direito Mas ela fica Igualzinho a sapatilha mesmo Acho que vou ter que botar mais água Tem que ter cuidado pra não perder os pares em meia Essa meia, gente De patinho Pronto, gente Já coloquei ali pra lavar Oi, Nazaré Tedesco E agora, gente Ó Vou pegar aqui na louça E já vou começar adiantando O almoço de mozão Porque já tá quase na hora Né? E assim Eu estou com regras Tchau 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 Amém. 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 E aí? Gente já cortei, já temperei um frango aqui e sous muito frango não estou gravando um pouco porque eu tô um pouco atrasado com a comida, mas, né, Já tô aqui me preparando Gente, olha o prato Franguinho com arroz e um purêzinho de batata Espera, mozão, agora eu vou levar lá pra ela Abóbora, gente Quer aparecer, Vinda? Não quer aparecer, gente Pronto, gente, mozão já acabou de comer Eu tô aqui deitado porque eu comi junto com ela Só que eu comi outra comida, né? E também Tô aqui de olho na minha filha Na minha bebizona Porque Ela tá mimindo E a mamãe foi tomar um banhozinho Gente, olha Eu tentei dar uma comidinha pra eles E eles responderam que sim, né? Com atitude Assim que eu vou dar pra eles comerem A comidinha deles eu fiz Valentina, tá doido pela comida Vai comer a tua, mulher E eu vou pegar um por um ali E vou dar pra eles Porque eu acho que eles vão brigar assim, sabe? Então eu vou dar pra eles aos poucos Sai daí Sai, Valentina Vai comer a sua Pra eles Porque eles já estão nessa fase aqui Porque eles estão bem grandinhos Olha o tamanho Eles doados pela comida, olha Olha aqui que fofura Gente, agora eu tô aqui tentando mais uma vez fazer Fazer uma toquinha Pra Maia Com essa lã aqui Que eu tenho aqui Que eu fiz a do Miguel E eu vou tentar fazer pra ela, gente Porque as torcas que eu fiz pra ela Não fui feliz Fiz pequena demais Vamos ver se vai sair alguma coisa daqui Mas eu também Tô enxaguando a roupa Como assim A gente de neném Ai, esqueci Ela tá ali, gente Reclamou Gente Eu já tinha tirado a roupa, gente Esqueci de gravar pra vocês Ai, agora Eu tô colocando aqui na forma Nossa, a máquina Não é aquela que sai sequinha, não Sabe? Oi Ó Mas caiu Ainda bem que eu peguei Não é aquela roupa que sai sequinha, não Ai, a gente tem que vir E Fazer assim, né? Tem aí Aí eu tiro o excesso lá na máquina E quando continuar com muito assim Eu vou sair E faço aqui Aqui também Aí nessa corda Eu tô colocando tudo aqui Os maiores Eu gosto de botar bem esticadinho Porque aí Eu acho que isso é que não já Então já foi, ó Botei algumas aqui E eu vou dando prioridade Pro que ela usa mais, né? Que são esses daqui Eu acho lindo, gente Olha Os macacõezinhos de frio Mãe Mãe Precisando comprar mais pregadores Prendedores Ou como vocês querem chamar Eu sou de pregador, gente Sou de prendedor não Pregador Aí tem um mais Esse aqui Gente Que graça Que gracinha Esse aqui também Esse aqui foi o primeiro Que ela usou Assim que ela nasceu Nunca mais eu vou esquecer Eu já vou deixar uma bagulha E eu vou colocar pra cá Porque eu vi que aquela corda ali Vai dar ruim Vai ficar muito bonito E demora mais a secar Quando acontece isso E é isso, gente Vou colocando aqui na corda E depois eu mostro tudo pra vocês Gente, olha A corda toda coloridinha Toda linda Os macacõezinhos dela ali Gente Olha Surgiu das duas toalhas, cara Surgiu também a mantinha dela aqui E a outra Só tem uma lá Que tá cobrindo ela Só acho que não está fazendo aquele frio Nem muito, muito frio mesmo Gente, agora eu vou fazer o lanchezinho dela Tá bom? Que é aqui de jantar Não sei nem a hora que é Mas já tá na hora do lanche Tem um tempo que ela já comeu Eu comprei alguns morangos, gente Só que nem todos estão bons Então eu vou ter que ir, né Pescando aqui Sobre quais melhores Tirando as partes não tão boas E aproveitando as partes que estão tão boas, né Eu fiz no café da manhã E ela gostou E agora eu vou fazer de novo Eu tiro a parte de cima, né A coroazinha Tá vendo? Eu tô um pouco forte Ó, gente Eu corto eles assim Ó, pequenininho Boto dentro da xícara Eu acho que não fica gostosinho Eu não experimentei não Só faço, gente Uma parte do meio No meio do meio E Corto assim Eu procurei um pouco sobre As frutas e tal Que são boas, gente Pra Quem tá cicatrizando, né As coisas Pós-operatório Cirurgia E eu vi que a batata doce O morango São boas e tal São ótimos aliados Então Eu já Tô aqui, né Porque eu fui lá comprar algumas coisinhas Comprei batata doce Mais tarde eu vou dar uma sopinha pra ela Uma coisa mais leve Né Pra ficar tudo tranquilão Cuidando com bastante carinho Com o mozão Auxiliando no que eu posso Comendo o ventão no que eu não posso E é isso Prazeroso Cuidar de quem a gente ama, né Eu acho muito isso Que é muito prazeroso a gente gostar Cuidar de quem a gente ama Não, não tem esforço nenhum Eu faria tudo de novo E se eu pudesse fazer mais Eu faria com certeza E aqui, gente Eu coloco Uma colher de sopa De açúcar Ou mais um pouquinho Fica tipo uma caldazinha Coloca uma colher de sopa E mexe, ó Parece que vai dar errado Que vai ficar branco assim Mas conforme a gente vai mexendo Ó Conforme a gente vai mexendo aqui Ele já fica bem uma consistência cremosa E solta uma calda E quando eu vejo que essa calda Já tá boa mesmo Ó Eu coloco Aveia Ó E aveia também é muito bom Gente, aveia é muito bom É simples, mas é de coração Eu fiz um moranguinho Com uma açúcar e aveia Fiz também um Cortei a manguinhas e cubinhos E coloquei também aqui Um pãozinho Com manteiga Vamos ver se ela vai querer Porque ela vai gostar Ai meu Deus O café da tarde da gata Bom, mamãe Não tinha um suquinho Nada mais Obrigada, minha E esse você vai gostar Gostei Vou botar aqui, né Pro turbantezinho De crochê Ou uma touquinha turbante Eu não sei do que é isso aqui não Mas vamos ver se vai dar certo Dessa vez Acho que eu tô fazendo maior Que agora já tem um diâmetrozinho Da cabecinha da Maia Gente, eu terminei O mozão agora tá tirando o soninho E o Maia também E eu acho que ficou muito parecido com o tutorial que eu tava seguindo Uma cor assim tão, oh meu Deus Se fosse uma cor só eu achei que ia ficar mais bonito Mas depois eu vou testar como é que ficou na cabecinha da Maia Vou colocar um pouco de molho aqui Nessa aguinha Que é Aqui Eu lavei a roupinha dela quase agora Pra tirar, né Tem que lavar sempre E vou botar na corda pra secar Gente, Lilica chegou Minha mãe, ó E eu vou gravar a reação dela Vendo Maia pela primeira vez Fala oi, mãe Oi, mãe Oi, gente Boa noite Pronto, gente Agora a morena do Tião chegou O povo tá vendo Maia pela primeira vez Daqui a pouco ela vai acordar Vovó que deu um monte de roupa, gente Vovó conhece até as roupas que deu Gente, o pessoal tá impressionado com os olhos Eu não quero saber de roupa não Eu quero comida Descabelinho da pouco o papai nasceu também, descabelinho É Loura O povo tá vendo lá agora E a bebê também E a bebê também Marisa que falou Grava o reencontro Que reencontro, gente Eu não tinha encontrado ainda Tá bom, cara, gente Pega ele Tá bom, prepara um pouco de água Eu botei ali no... Ah, ele tem um ex-cozivo Pega ela, amor, pega Pega, pega Pega a pisciga Pega durinha Pega só Senta na cama aí Pra dar pra... A lá eu te dar ela Não sabe, pai Que história Pai de dois Já tem... Já faz muito tempo Pelo pessoalmente é mais lindo ainda É Então Ai, gente, a Valentina quase me derrubou O vídeo de hoje, então, gente Foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu vou gravar sempre Já vou postar hoje E de hoje já tô postando pra amanhã Ou melhor, gravando pra amanhã também Porque é realmente a rotina, gente É bastante coisa que eu tô gravando Espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo Que tô trazendo aqui pro canal E é isso, gente Um beijo Um queijo Uma folha de alface E uma xícara de chá Ai, Valentina Parece Já que tu pulou Eita Já que tu pulou aqui Gente, a ciumenta da estrela Né, filha Não tá com ciúme Ela veio aqui Me dá um abraço, né Me dá um abraço no papai, tá Tá com muito ciúme, gente De Val De Val não De Maia Tadinha da minha filha Tadinha da minha filha